Olá pessoal, tudo bem? Desculpem o barulho, mas é porque o túmulo que vamos homenagear é ao lado da rua, aqui do cemitério São João Batista, no Botafogo. O homenageado de hoje é Jardel Filho. Jardel Filho, pessoal, que era um galã, um grande ator de novela e que, infelizmente, ele faleceu quando estava no auge da sua carreira, fazendo vários papéis e ele estava na novela Sol de Verão, gravando os últimos capítulos da novela, quando ele sofreu um infarto e, desse infarto, ele veio a óbito. Ele, que já tinha feito grandes papéis e se destacado, ganhava muito espaço, mas partiu muito jovem. Então, para ele, é a nossa homenagem no vídeo de hoje e também que essa homenagem se estenda a todos os seus familiares e fãs que admiram o seu trabalho até o dia de hoje. Vamos lá. É muito fácil o raciocínio frio quando a gente está por cima. Um líder precisa de força moral. Trendo Moreira. Eu nunca vi nada igual. Que corpo! Vai lá, meu irmão. Eu não convido para sentar porque eu não tenho cadeira. O que é que o senhor tem contra as cadeiras? Contra as cadeiras, nada. Tem contra os chatos. Não havendo cadeiras, os chatos se cansam de ficar de pé e vão embora. Já dentro de uma hora eu vou inaugurar o canal. Eu estou atendendo. Eu vou usar letra do texto nas minhas mãos. Excelência, por que o senhor vem de branco? Como, cavaleiro? Por que o senhor vem de branco? Eu vim de branco para ser mais claro. Fica na tua que tudo vai se resolver. Não dá para viver sem você. Eu te amo. Meu Deus, logo de manhã vai estragar meu dia. Não, senhor. Para estragar o seu dia, basta que você se olhe no espelho. A sua cara estraga o seu dia. Leviana! Quem que come? Eu me considero um homem feliz. Feliz porque eu procuro construir no dia a dia essa coisa maravilhosa que é o relacionamento humano com minha mulher, com minhas filhas. E o meu interesse maior está lá, lá para mais adiante, porque é lá que eu vou passar o resto da minha vida. Talvez daqui a um segundo, mas isso é que é importante. É você viver com essa esperança no amanhã. Vou mostrar aqui para vocês, pessoal. O jazigo onde ele está sepultado é esse aqui, ó. Esse é o jazigo onde ele está sepultado, né? Vocês podem ver, ó, que aqui tem outras placas, ó. Uma placa da Rede Globo, né? Jardel Filho. 19 de 2 de 1983, né? 83, o ano que ele faleceu, né? Então a Rede Globo deixou aqui essa placa também. Em homenagem a ele, né? Aqui também, ó. Tem outras placas. E aqui, a sua placa. Jardel Filho. O seu nome completo, pessoal, é Jardel Frederico de Boscone. Conhecido como Jardel Filho, né? Ele nasceu em São Paulo no dia 14 de julho de 1927. E faleceu no Rio de Janeiro, em 19 de fevereiro de 1983. Foi um ator brasileiro. E aqui na placa? Eternamente saudades de Beth, Adriana e aqui, acho que Tânia, né? Então tem essa placa aqui em homenagem a ele, né, pessoal? Os familiares, né? Fazendo as homenagens necessárias para esse grande ator, né? Que faleceu no auge da carreira, né, pessoal? Então... O Jardel, pessoal, ele morreu em plena atividade, né? Como eu falei. Vígima de um ataque cardíaco. Em sua casa, numa manhã de sábado. Quando gravava os últimos 20 capítulos da novela Sol de Verão. Escrita por Manuel Carlos, da Rede Verão. Fazendo assim com que o folhetim, né? Fosse antecipado. Ou seja, o fim da novela fosse antecipado. Seu personagem, leitor, saiu da trama com uma viagem repentina. Ele foi homenageado, né? No ano do seu falecimento, pelo então governador Chagas Freitas. Que batizou o recém-construído viaduto da rua Soares Cabral com seu nome, né? E ele foi casado, pessoal, com a empresária Maria Augusta, né? E com as atrizes Márcia de Ursa e Gleice Rocha. E Miriam Kersa. Deixou duas filhas. Tânia Bosconi, também atriz. E Adriana de Bosconi, produtora, filha de Beth. Sua última esposa. Então, para ele, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. E Adriana de Bosco,, é uma homenagem no vídeo de hoje. E a nossa homenagem no vídeo de hoje. E a nossa homenagem no vídeo de hoje. Amém. 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 É isso aí pessoal, mesmo com o barulho, né, aqui da rua, mas essa é a nossa homenagem, é uma homenagem simples, mas feita com muito respeito, né, pela história, pela memória, né, do Jardel. Que essa homenagem se estenda a todos seus familiares, amigos e admiradores do seu trabalho, né, muitas pessoas na época se sensibilizaram tanto, né, pela antecipação do fim da novela, Sol de Verão, pois ele tinha falecido e não poderia gravar os últimos capítulos com o papel de Heitor. E as pessoas sofreram muito com o fim da novela e a partida dele, pois na novela foi dito que ele saiu em uma viagem. Então, essa viagem que foi para a vida eterna, essa viagem que todos nós passaremos um dia. Então, para ele, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. Então, vamos lá.